Uma mulher foi criada num lar, deixa eu exemplificar, o lar da Barbie, pastor que lar é esse? Daquilo tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, sabe? Paninho, bibelhozinho, mufadinho azul na frente da vermelha, um chinelinho para andar aqui, outro para andar lá, tudo arrumadinho, tem algum problema ser educada nesse tipo de casa? Sim ou não? Claro que não, isso é uma benção, só que uma mulher educada na casa da Barbie tem que casar com quem? Com quem? Isso, com quem? Imaginem uma mulher dessa casada com um cara treinado na casa da mãe Joana, onde nada tem horário, nada tem lugar, aquele pessoal que vai tomar água na geladeira, sabe? Toma quase tudo e deixa um dedo e a garrafa na geladeira, eu acho que ele pensa que quem vai tomar água depois deve ser um passarinho. Mas não tem horário, não tem nada, aquele camarada que tira a cueca e faz assim para jogar no cesto. A mulher fala assim, é o porco nojento, imundo, dissimulado. Ele não é nada disso, ele é treinado na casa da mãe Joana. O problema é que ele casou com a mulher treinada em outra casa, porque se ele casasse com a mulher treinada na casa da mãe Joana, quando ele fizesse assim, a mulher fazia, assim, e está tudo certo, não teria problemas. Um dispersivo visitando um aglutinado, caso de aglutinado, é maneiro, entendeu? Muita comida, muita gente, eles falam ao mesmo tempo que comem, comida voa, as crianças correm, empurram você, mexem, implica, entorna as coisas em você, a mulher que ganhou o neném, está amamentando o neném na frente de todo mundo, porque ela não quer sair do furdunço, ela ri de uma história engraçada, o mamá sai da boca da criança, a criança procura, eu na verdade, aquilo é uma bagunça, perfeitamente agradável, para o aglutinado. O dispersivo chega nesse ambiente, quando ele chega, daqueles 20 que estão no ambiente, 10 começam a falar com ele simultaneamente, ele não sabe quem dá atenção, as crianças passam por baixo da mesa, limpa o nariz na toaia, ele faz assim, assim que chega, nossa, que dor de cabeça, gente, eu quero ir embora, quer fazer o contrário? Vamos pegar o glutinado, para visitar a casa do dispersivo? Casa do dispersivo é um troço sem graça, quase não tem comida, você chega lá, o que tem? Um pratinho com duas torradas, uma geleia light, com um bulezinho pequenininho, com água quente, que eles vão botar um chá, sachê, de chá de camomila, adoçar com mel, e eles jantaram, um aglutinado chega nesse ambiente, ele come o prato, o bule, e ele fala, eu não volto nesse local, que isso é uma miséria, um povo misé, você está rindo de quem? Essa é a grande pergunta, a escola dos aglutinados, a turma do tudo junto, aqueles que vêm de uma família, que todo mundo se mete em tudo, sabe, não tem fofoca, é assunto comunitário, é tudo pertinente, se viajar para uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de dois quartos, dorme tudo montuado, e sabuca o mesmo sabonete, enxuga com a mesma toaia, pentiu o cabelo com a mesma escova, escova o dente, se vai comprar um carro, vai para a concessionária, 10 pessoas, entra tudo junto, se mete no motor, na cor, no modelo, se morar em cidade interior, é o pai, num quintal grande, construindo uma casa no meio, e os filhos, tudo ao redor, parece um assentamento indígena, dias de domingo, é tudo na casa do outro, ninguém avisa que vai, porque parente aglutinado, é igual fantasma, ele parece, tem alguma coisa de errado nisso? Sim ou não? Só que quem é treinado, nesse ambiente, tem tendência a gostar, desse furdunço, e aí tem o outro, a outra escola, a escola dos dispersivos, o cara que não visita, ninguém nem gosta de receber visita, se vai comprar um carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo, e chega em casa de noite, para ninguém saber, que ele trocou de carro, o glutinado, troca o preto pelo vermelho, bota um rodão, um som, e manda entregar em casa, com um laço, e pitano, sim, sabe o que é o maior barato? Pensa essas duas famílias, e um jantar, aglutinado, com dispersivo, é muito legal, esse é um dos motivos, pelos quais, um não gosta de frequentar, e tem hábito, de não gostar muito, de relacionar-se com a família do outro, olha só, imagine um aglutinado, e um jantar com o dispersivo, a família, dispersivo, chega no restaurante, pega a cadeira, e faz assim, aglutinado, pega assim, dispersivo, chama o garçom assim, aglutinado, uau, uau irmão, toma aqui um tempão, uau, 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 o dispersivo quer morrer, de vergonha, de angústia, o garçom, vem e diz assim, vão beber o que, o dispersivo, você tem um, um suco de, abacaxi com hortelã, uma água com gás, com limão espremido, o aglutinado, o senhor tem uma água, agora é dois litros, me explica, quando é que as duas famílias, saem de novo para jantar, nunca mais, decidiu uma moça, falou, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel, e crente, eu não aguentei, eu falei, para casar com quem? que você não tem requisito, para preencher esse formulário, se esse homem existir, certamente não é para casar com você, e ela olhou para mim, como quem diz, grosso, esses, são os religiosos que fazem, eu, não quero me apressar, estou à espera, da pessoa que Deus, escolheu, para mim, oh, Deus não está mexendo mais com isso não, Deus só escolheu mulher para homem, lá no jardim do Hélio, deu ruim, depois daquela ocasião, Deus falou, agora eu vou fazer um montão, e é self-service, não é verdade, ok, segundo a Bíblia, casas com alguém que professa a mesma, isso, não vos prendais a um julgo desigual, crente com crente, católico com católico, não é espírito com espírito, macumbeiro com macumbeiro, sim, pelo menos estão juntos, salmos 133, Deus ordena a bênção de a união, católico com católico, os dois vão para a paróquia, ela segura o terço, e ele vai rezando a ave maria, os dois vão para o culto, ela leva a Bíblia, ele expulsa o demônio, os dois vão para a sessão, lá, espírita, um leva a toalha branca, o outro copo com água, estão na macumbe, os dois vão para a cruziada, um leva a galinha, o outro segura no pescoço, mas pelo menos eles estão, estão juntos, esses dias, um senhor, me procurou e me disse, pastor, eu preciso da sua ajuda, eu trabalhei, construí uma estrutura, e minha mulher me trocou, por um homem, que não pode nem pagar, a sua fatura de cartão, um duro, que não tem onde cair morto, eu achei estranho, a troca, mulher costuma ser inteligente, e, e ele me disse, então o motivo, ele me disse, eu errei, me dediquei demais, viajei, tinha pouco tempo, para sair com ela, ela reclamava, mas eu precisava, ganhar dinheiro, conquistar, hoje temos isso, temos aquilo, temos aquilo, outro, hoje eu sou um homem, abastado, o senhor me ajuda, eu falei, sua mulher é uma mulher inteligente, ele me disse, por quê? eu falei, olha só, ela arrumou um homem, que não tem dinheiro, mas tem tempo e atenção, para dar para ela, ela vai entrar na justiça, porque todo aquele, que invocar o nome do senhor, será salvo, como pois, invocarão aquele, em quem não creem, e como crerão naqueles, de que não ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés, dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas de boas coisas, mas nem todos, têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, é pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.